Não consigo me olhar O medo vai me sufocar O sentimento cresce em mim E eu só quero dar um fim Por que ter aceitação Se eu posso ser um padrão Não quero maquiagem Quero minha autoimagem Por que é tão difícil enxergar O que você quer me mostrar Já não aguento mais tanta pressão Preciso me libertar Eu vou aprender a me amar Me aceitar Teu amor me aperfeiçoa Só quero resplandecer O que me vê em você Entender que imperfeições me completam Não dá mais Essa angústia é a aflição Que toma o meu coração Aguento mais um pouco Mas o mínimo é tanto Mais do que ser bonita Beleza é relativa Modelo inalcançável Que me julga todo dia O que é tão difícil enxergar O que você quer me mostrar Já não aguento mais tanta pressão Preciso me libertar Preciso me libertar Eu vou aprender a me amar Me aceitar Teu amor me aperfeiçoa Só quero resplandecer Só quero resplandecer O que me vê em você Entender que imperfeições Nunca é suficiente O padrão não pode ser O que aprisiona minha mente O que os meus olhos podem ver Não é o mesmo que você Só tu enxergas o meu coração Eu vou aprender Eu vou me aceitar Teu amor me aperfeiçoa Só quero resplandecer O que me vê em você Só quero resplandecer Entender que imperfeições Eu vou Eu vou Me aceitar Me aceitar Teu amor me aperfeiçoa Só quero resplandecer Só quero resplandecer O que me vê em você Entender que imperfeições Me completam Eu vou Me aceitar Me aceitar Eu vou Me aceitar Obrigado.